Eu não confio em técnicos, eu tenho uma história traumatizante com um técnico de PC Eu não confio em técnicos desde que eu tinha uns 10 anos E a minha mãe chamou um técnico pra arrumar o PC E eu tava com a caixa do The Sims Eu comprei um The Sims assim E eu tava com a caixa dele em cima do PC E aí o técnico pegou o negócio e falou Esse jogo é pra 14 anos E a mãe me proibiu de jogar Aquele The Sims, que até é uma caixinha grossa, sabe? Caraca, eu nunca mais confiei em técnicos Desde esse dia Eu não jogava escondido Mas eu escondia a classificação indicativa, sabe? Deixava pra baixo Mas aí o técnico foi e me enxergou Por isso que eu tenho um trauma de técnico de informática E aí E aí Obrigado.